De onde quer que venha, onde quiser chegar, não há lugar onde o amor não vá. Seja pra destruir ou seja pra criar, não há lugar onde o amor não vá. Chegue de repente ou faça e esperar, não há lugar onde o amor não vá. Mas só o vemos quando nos passa por cima ou quando já passou por nós. Mas se ouviste em sua frente, saberia seu nome, seu som, sua cor. Seja de nascença ou antes que se vá, não há lugar onde o amor não vá. Na medida certa, forte ou se sobrar, não há lugar onde o amor não vá. Pra quem acredita ou pra quem duvida, não há lugar onde o amor não vá. Nós só o vemos quando nos passa por cima ou quando já passou por trás. Mas se ouviste em sua frente, saberia seu nome, seu som, sua cor. Qual é o nome do amor? Qual é a diferença entre amor e amor? Qual é o nome do amor? Está aí, Radamés, ao vivo aqui no Bramacadualac. Nós partimos com o inventor, empresário Sérgio Ribeiro. Achei interessante esse triciclo aqui, ó Você nem deu um ou outro aqui Pessoal passeando, ó Vamos mostrar? Dá pra mostrar aqui, ó